As fotos das gravações é todo mundo de calção, de pé descalço, sem camiseta, né? Eu mandei uma foto de divulgação de todo o grupo, assim, lá no sítio, e a assessora de imprensa disse, ah não, Marcelo, essa foto desse monte de hippie pelado aí não vai dar muito certo. Muito bem, então sejam todos muito bem-vindos a essa oitava edição do projeto Obra Comentada, que é uma parceria que temos com o Centro Cultural 25 de Julho, que agora em 2021 está completando 70 anos. Agradeço sempre o apoio da Suzana Freire, que é a diretora cultural do Centro Cultural 25 de Julho, e o objetivo é a gente proporcionar audições mensais de obras com comentários dos artistas envolvidos, né? Algumas obras relevantes da nossa música. Quem gosta desse assunto está convidado a curtir os vídeos, a se inscrever no canal, compartilhar nas redes. Aqui fica disponível os programas anteriores, ficam disponíveis também no Facebook do Centro Cultural 25 de Julho, podem se inscrever lá também para acompanhar. E a gente sempre convida o público para colaborar com artistas em situação de vulnerabilidade na pandemia, então a gente vai divulgar os dados do Centro Cultural, os dados bancários, PIX e tudo mais, para que quem se sentir convidado faça sua contribuição, que será repassado na íntegra para os artistas em situação de vulnerabilidade. Agradeço o apoio também da Polos Produtora, o Augusto e o William, que estão aqui comigo, me ajudando nessa produção. E hoje vamos falar sobre um disco que eu tenho ouvido, assim, diariamente, desde que eu fui lá na casa do Marcelo Buscar, Marcelo Delacroix, Músico, compositor, cantor, produtor e educador musical aqui de Porto Alegre. Iniciou os estudos de música aos 14 anos na Escola de Música da OSPA, formou-se em música pela URGS, tem vários parceiros de composição, Arnaldo Antunes, Arthur de Faria, Jerônimo Jardim, Leandro Maia, Mar Becker, Nelson Coelho de Castro, Raul Elvanger, Ronald Augusto, Sérgio Napp, Tatiana Cruz, entre vários outros. Já gravou cinco discos premiados e o mais recente, o Treza Vento, foi indicado ao Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Cantor e Compositor. Vamos saber mais sobre isso na nossa conversa. Integrou também vários grupos, conjunto de câmara de Porto Alegre, de Música Medieval e Renascentista, Grupo Santa Preguiça, Música Popular, o bando Barato pra Cachorro, que eu conheci como público, lá no Teatro Bruno Kieffer, eu acho, foi no foie do Teatro São Pedro, eu me lembro de assistir, tocava samba dos anos 30. Grupo Quebra Cabeça, de música instrumental, premiado também com trilhas para teatro e dança, e atua como educador musical, ministrando cursos e oficinas de musicalização para crianças e adultos. Coordena três grupos de canto, o grupo de canto Sol de Si, o Quartas Cantantes e o grupo de Quinta. Vamos conversar também com Leandro Maia, parceiro do Marcelo, em algumas canções desse disco, que é cantor, compositor e regente coral, professor adjunto da UFPEL, em Pelotas, junto aos cursos de bacharelado em Música, ele é doutor em Música e Songwriting em Bath Spa University, no Reino Unido, mestre em Literatura Brasileira pela URCS, especialista em Letras pela UniHitter, e licenciado em Música pela URCS. Também recebeu prêmios, Prêmio Iber Músicas de Composição de Canção Popular, e cinco prêmios açorianos, inclusive de Grupo MPB, Revelação, Disco Infantil e Intérprete. Recebeu também o Troféu RBS Cultura, pelo CD Livro Palavreio, que é outra obra maravilhosa que a gente tem e escuta bastante, considerado um dos dez melhores discos brasileiros de 2008, pela imprensa gaúcha. Iniciou a carreira como violonista, cantor, arranjador e compositor do Quinteto de Música Popular de Câmera, Café Acústico, com o qual recebeu dois prêmios açorianos, além de vencer a segunda edição do Festival de Música de Porto Alegre de 1999. Enfim, dois bambas! Bem-vindos, Marcelo e Leandro! Obrigado, Felipe! Eu fico muito feliz, honrado com o convite, dizer que eu adoro o Centro Cultural 25 de Julho, e me sinto caroneiro aqui do Marcelo por participar desse livro. Já estou fazendo o ato falho de chamar o disco de livro desse trabalho maravilhoso do Marcelo, que é um disco maravilhoso, lindo, bem feito, além da obra em si, uma campanha de crowdfunding feita com garra, exitosa, enfim, sou muito fã do Marcelo, mas fã ainda, cada vez mais, então estou muito feliz de estar aqui pegando caroninha aqui na obra do Marcelo. Querido Leandro, mais do que parceiro, nos tornamos amigos, uma amizade muito importante, começou através da música, mas logo já houve uma sintonia, uma admiração muito grande, né? E o Treza Vento, a função do Leandro estar aqui com a gente é porque o disco Treza Vento tem uma marca muito forte do Leandro, né? Duas das músicas que eu considero, assim, das mais fortes do disco, né? A própria Treza Vento, que dá nome ao disco e História de Nós Dois, são músicas que eu gosto muito, tenho muito orgulho delas e tem uma mão muito forte do Leandro, então esse disco Treza Vento tem muito a cara do Leandro com essas músicas. Eu observei, essas duas músicas, né? Elas têm uma ligação muito forte com a literatura, né? Ambas, ambas. Outras também mencionam, mas assim, de leve, né? Isso foi proposital? Foi a ideia de dar um tema ao disco? Como é que foi essa ideia? Não, é... A literatura acaba sendo um pouco fonte de inspiração, já no primeiro disco, eu já tinha um poema do Manuel Bandeira, um poema pequenininho do Fernando Pessoa, naquela música Os Deuses, com letra do Arthur, também tem uma citaçãozinha de Fernando Pessoa. E História de Nós Dois, eu entreguei a melodia para o Leandro e veio da cabeça dele mesmo, esse tema dos casais. nós nem chegamos a conversar nada sobre um tema possível e ele, quando me mandou a letra, foi um tiro, assim, porque ela era tão... criativa no tema, né? Tão bem elaborada a trama, ela era um pouco mais curta, me lembro que o Leandro fez um pouco mais curta e repetiria algumas estrofes, daí eu pedi que ele alongasse um pouco mais a letra e aí, então, ele fez ainda mais duas estrofes, eu acho. Então, essa coisa da história de Nós Dois ter a literatura é porque o Leandro estava muito enfronhado nisso mesmo, eu acho que devia estar fazendo a letras, né? o mestrado na letras, então, eu imagino que ele devia estar envolvido com isso, né, Leandro? Mas olha só, Marcelo, isso tu não sabe, e vamos revelar aqui, né? Na minha prova, né? Quando eu fiz a prova para o mestrado em letras, aquela prova escrita inicial, o que me salvou foi o teu disco, o primeiro disco, Marcelo de Alacroa, onde tu mencionaste que tu gravou o Manuel Bandeira, né? Então, eu faço um tango maravilhoso, assim, então, eu faço versos como quem chora, de desalento, de desencanto, né? Fecha meu livro se por agora não tens motivo nenhum de canto, de pranto. Eu lembrei desse, na hora da prova, eu lembrei da canção do Marcelo, barra poema, né? Se não fosse o Marcelo, talvez eu não memorizasse o poema, o que seria uma situação de prova, de tensão. Então, o Marcelo tem uma participação muito importante no meu ingresso no mestrado em letras, para ter uma ideia, né? Então, não deixa de ser uma forma de pagar o Marcelo pelo favor. Então, assim, mas sabendo, assim, a questão era referente, eu lembro da questão, inclusive, agora, porque a questão era sobre a poesia moderna brasileira e a sua característica de diversos livres e tal, não necessariamente a presença de rimas e tal. E eu vou por um lado, claro, considero isso e tal, mas daí eu vou por outro lado. Tá, mas isso não é necessariamente regra, né? Peguem o grande mestre Manuel Bandeira e tal, não devo ter escrito o grande mestre na prova, porque não é linguagem acadêmica, assim, né? Mas, enfim, o cara que é considerado pelos outros poetas como também influenciador, era um pouquinho mais velho já nessa época. E aí, ó, vejam a estrutura de versos, é um soneto, é aquilo, é aquilo, tá, tá, tá. Então, não dá para ser taxativo, assim. Ou seja, foi uma coisa extremamente arriscada, mas a banca levou muito bem, inclusive mencionaram isso na entrevista, sabe? Dizendo, pô, que engraçado. E por outro lado, comentavam, e vejam que a música, por outro lado, prescinde de ritmo, né? Vai para o Ligget, tá, tá, tá. Então, eu tentava problematizar essas coisas, achei que eu ia me dar mal. Quer dizer, fui convicto, assim, mas poderia ter me dado mal. Então, tem... E o Marcelo, só voltar para o Marcelo, ele tem essa característica de ser um artista que eu acho que é a geração de Porto Alegre, né? Dos artistas de Porto Alegre, ele é da geração desses parceiros, como o Arthur de Faria, né? Grandes parceiros, grandes escritores também. O Ronald Augusto, que está no Traz a Vento também, que, para mim, é o grande letrista do Marcelo, tá? Eu tenho um... Eu acho grandes as letras do Ronald Augusto para as músicas do Marcelo. E, enfim, tem o Jerônimo Jardim, esses outros parceiros, né? Outro escritor, que é o Rubem Pense, né? Um cara escritor, colunista, acho que também fotógrafo, enfim, né? Até estou aqui olhando para ver se eu não me... Tem as pessoas que eu não conheço pessoalmente, né? A Tatiana Cruz, o Paulo Araújo e outros, assim. Então, todo mundo tem um pé na letras no Traz a Vento, né? E eu ia comentar dessa geração do Marcelo, que é uma geração de trilheiro de teatro também, que constitui o seu ofício, né? Muito próximo. Eu conheci... O Marcelo, né? A gente, para dizer, conheceu nas funções de teatro, né? Fazendo o antigo na do Arthur de Faria. Então, assim, estar com o pé no teatro, fazer trilha para teatro, eu acho que torna o músico e um cara atento e leitor, bom leitor como o Marcelo, um cara que, opa, te dá uma formação. Então, não precisa ter mestrado coisa nenhuma. O mestrado dele é a prática de trilha em teatro, é a sua boa relação com os diretores e o seu trabalho excelente como compositor de trilha. Isso o torna um leitor muito aguçado, né? Da literatura brasileira e de outras, né? Enfim. O comentário... Realmente, o teatro me ajudou muito, sabe? Nessa coisa de ter uma dramaturgia, um roteiro. No palco também, essa postura dos atores, né? De entrarem em cena, que às vezes os músicos não entendem muito isso, né? De que tu tá em cena, né? E a gente se conheceu, na verdade, Leandro, no palco do auditório do Instituto de Artes, num workshop com o Ginga. Foi a primeira vez que eu te vi. Tu mostrou a tua música pro Ginga e tal, ele elogiou. E a partir dali, a gente passou a se encontrar algumas vezes, né? Então, deixa eu contar um pouquinho da história de nós dois. A história de nós dois era um tema instrumental que eu tinha feito. Quer dizer, uma melodia cantabile, né? Uma melodia que podia ser cantada como eu normalmente faço, porque eu normalmente componho as minhas músicas cantarolando, né? Então, as melodias ficam cantábiles. Então, eu tinha esse tema em cinco tempos, porque acho que tava brincando com a música Take Five, né? Quer dizer, brincando com o Take Five aqui, eu acho que por essa coisa da fluência dos cinco tempos, que é um compasso ímpar, assim, quebrado, de pé quebrado, né? Então, buscando essa fluência, comecei a cantarolar e começou a me vir essa melodia sem letra, né? Aí mandei, essa melodia eu tinha já há um tempo, mandei para o Leandro como proposta de a gente fazer uma música juntos. E aí deu um tempo e o Leandro me apresentou essa letra maravilhosa. Transcendeu a música, foi um casamento explosivo de letra e melodia. E uma coisa que eu gosto particularmente nela é que ela é um compasso de cinco, essa coisa do jazz, do take five, mas ao mesmo tempo ela tem uma coisa meio híbrida com um gauchismo, com um... Esse aqui seria em três. É, então tem essa coisa meio de um violão regional, assim, sei lá, essas coisas que a gente inventa não sabe muito como, nem porquê, nem pra quê. Só dizer assim que, tá, parece que foi dura a parceria, né, ou seja, demarcada, né? Ah, não, me mandou a música, eu fiz a letra, fechou, né? Não, a gente mexeu, burilou muito junto, né? Tá, teve um momento... Eu acho que, ok, o esquema da letra eu meio que consegui desvendar no início ali. Eu lembro, por exemplo, que a primeira versão, eu lembro até hoje da primeira versão, que eu escrevi, eu não sei se eu não devo ter mandado pro Marcelo, mas era uma coisa assim, brincando com essa questão, é que ele falou do gaúcho, né? Então, pra mim, a primeira letra é assim, ó, samba sincopada, samba com Z, né? Samba sincopada, chacareira, chuca, juro que não choro mais. Era alguma coisa assim, né? E aí, por exemplo, pensando como letrista, aí, ao mesmo tempo, ou seja, esse juro que não choro mais, ela ia ou pra uma coisa passional, né, de amor e tal, ou talvez uma coisa mais aguerrida, do tipo, tá, não vou me conformar, né, socialmente e tal, vamos fazer um protesto, por exemplo, né? Mas não era esse tom, ela não era uma canção de choro, é um dó menor, mas ela, no caso ali do Marcelo, né, tom menor e tal, mas ela tem uma estrutura modal, ela tem essa cadência frígia que a gente ouve intuitivamente, assim, que é o que dá esse ar espanholado, que é o que torna esse jazz latino, né? E, enfim, e daí, por algum motivo, me ocorreu esse bordão, era a história de nós dois, pá, e daí fechou o esquema, né? Aí tem um esquema, assim, de pensar, opa, cada livro que eu leio é a gente, sabe? Então, eu tô fazendo uma coisa, eu tô pensando em ti, tô fazendo uma coisa, eu tô pensando em ti, eu abro um livro, é a nossa história que tá ali. Então, eu acho que é um esquema legal. Tudo me remete a ti. Isso, e aí, brincar, mas aí o Marcelo, claro, e aí ele também, por exemplo, tem uma parte da letra que é bem dele mesmo, que eu gosto muito, assim, que é o vou ver. Vou ver, vou ver pra ti. Vou ver pra ti. Foi a única palavra que eu botei ali, foi o vou ver, né? É, e reestruturações também, adaptações de métrica, né? Então, pequenas correções mesmo, ah, não, a melodia não é assim, mas não é, acho que não é só a única palavra, mas tem burilações, mas eu acho, eu adorei quando pintou aquele, opa, ele mandou uma primeira versão, assim, cantada, e pintou esse vou ver pra ti, nossa, daí tu vê voz de personagem, sabe? Então, eu acho que foi uma parceria muito feliz, né, Marcelo? Eu te agradeço muito, assim, e sob tutela, né, e tutoria do Marcelo, tipo, ó, isso aqui tá legal, isso aqui, nananá, e ao mesmo tempo eu me lembro quando eu trouxe o Don Quixote, eu acho, claro, daí o Marcelo falava, pá, mas e, como é que era a história das ovelhas? E não sei o que, a vontade que dava era de fazer só do Don Quixote a música, né? Então, enfim, ela abre e dava, porque as obras, enfim, têm essa característica e tal, né? Ele, Don Quixote, ela, Dulcinea, era a história de nós dois Ela era divina, ele uma comédia, era a história de nós dois Sempre que enfrentei moinhos, foi sozinho e sem ninguém Mas nada é tão gigante quanto o instante de te ver Ele um andarilho, ela sentinela, era a história de nós dois Capitão Rodrigo e Biana Terra, era a história de nós dois Toda vez que a lua na janela espera amanhecer Choro de sereno, coração de endoidecer Toda vez que eu me espalho e me embaralho por aí Bem maior que a guerra é a vontade de sumir Te ver e vou ver pra ti Ele ri ou baldo, ela era segredo, era a história de nós dois Ela cangaceira, ele era desejo, era a história de nós dois Sempre que eu cruzei veredas e cerrado sem ter fim Pude ter certeza que amei de Adolim E se por acaso eu caia, te tocaia alguma vez A maior cilada, eu sei que foi você quem fez Pra mim, foi você Pra mim, foi você Ele, Don Quixote, ela, Dulcinea Era a história de nós dois Capitão Rodrigo e Biana Terra, era a história de nós dois Toda vez que a lua linda na janela espera amanhecer Choro de sereno, coração de endoidecer E se por acaso eu caia, te tocaia alguma vez A maior cilada, eu sei que foi você quem fez Pra mim, foi você Pra mim, foi você Maravilha Marcelo, como é essa questão de conceber um disco O Treza Vento Tu compuseste dez canções para o Treza Vento Ou eram canções que tu vinhas já guardando Compondo há algum tempo com alguns parceiros E tu juntasse para o disco É, eu não consigo trabalhar com método, Felipe Eu vou vivendo, sabe? Vou compondo E vou acumulando as músicas com o tempo E quando eu vejo que eu tenho um volume de músicas Que já me deixa satisfeito Da onde eu posso selecionar ali Então, o processo do Treza Vento É que já fazia bastante tempo do meu disco anterior, né? Deixa eu fazer só uma retrospectiva aqui O meu primeiro disco foi o verdinho Esse aqui que tem o meu nome, né? Em 2000 Aí depois, em 2006 Eu fiz o Marcelo de La Croix Depois do Raio Aí, 2012 Seis anos depois Eu fiz com o Dani Lopes O Canciones Cruzadas Mas tu vê que Já fazia seis anos Que eu não tinha lançado um disco Autoral E aí Veio agora O Treza Vento Então eu já tinha acumulado Músicas E antes desses quatro aqui Que eu considero também meu O Quebra Cabeça Que é um disco de música instrumental Antes de todos Que em parceria com a Simone Raslan Com o Geraldo Fischer Aqui de Santos O Giovanni Berti E o Jorge Mati Éramos um grupo de música instrumental Éramos um grupo de música instrumental Com composições próprias Tambas com o Bando Barató Faltando letra, faltando dar uma finalizada, assim. E aí vinha mexendo nessas músicas. O Treza Vento foi isso, eu busquei o Leandro porque eu tinha... A música Treza Vento surgiu de um convite de uns amigos lá da Holanda, de Amsterdã. Eu tenho lá um casal de amigos, o Ioris, casado com a Chantiluz. A Chante é uma holandesa brasileira, filha do Foguete Luz, cantor do Bicho da Seda. A Chante nasceu na Holanda, criada aqui, e hoje vive na Holanda casada com o Ioris, um holandês. E eles têm lá uma associação de fomento da língua portuguesa. O Leandro se apresentou lá, inclusive. Então o Ioris me colocou em contato com um grupo, amigos brasileiros dele lá em Amsterdã, um grupo de teatro. E eles me propuseram que eu lesse esse conto Treza Aventura. Guimarães Rosa, né? Do Guimarães Rosa. Dizendo que eles estavam ali trabalhando com esse conto, o que eu achava e tal, o que podia surgir dali. O que eu podia fazer é uma canção, que é o que eu sei fazer, né? Então eu me pus ali, depois de ter lido várias vezes o conto, absorver bem ele e tal, me pus a compor alguma coisa. E bati com a cabeça no teto, não conseguia ir adiante. Gostava da ideia inicial, mas não conseguia ir adiante. Aí pensei no Leandro, que a gente tinha feito essa parceria tão exitosa, né? E o Leandro tão... No disco do Palavreio, que eu participo também, tá recheado de literatura ali. Então eu pensei, é o Leandro que vai poder me ajudar. E aí fui até Pelotas, a gente passou um fim de semana lá na Praia do Laranjal e o Leandro é provocativo, como ele falou ali, né? Ele é... ele se arrisca, ele desacomoda, né? Então, nessa música, no Treza Vento, que era um baião, começa como um baião, né? Pensei nessas modas de viola, nessa coisa aterrosa, assim, né? E aí, então... Treza Vento, Treza Ventura, Vento sopra no arrozal Eu fui pensando do texto algumas frases que me encantavam, do próprio Guimarães, fazendo umas costuras. E o Leandro, quando eu mostrei pra ele, ele deu uma guinada na música e conseguiu descrever aquela correria toda ali, que é a marionzinha, né? É, é. Aquilo é coisa do Leandro, ele inseriu ali um compasso alternado, a música vem um baiãozinho, assim, né? Ali, daí a música daqui a pouco vira, fica ternário e depois vira uns sete tempos. Dá uma tensão, né? Dá uma tensão de correria, né? Mônica, Eide, Eide que voou Marionzinha, Eide que voou Mas olha que o arrozal, ele é perigoso Tem cobra, é obra, tudo em gozo É brejo, embrenha pra tu Então é um compasso de sete tempos, assim, E eu me lembro do Leandro saltitando no estúdio, assim, né? Tomado de energia É, que a gente depois é que consegue parar e analisar o que foi que aconteceu ali, porque... E tem essa modulação dos acordes também, né? Que também ajuda com esse efeito, né? Isso, ele propôs que a música desse uma desestabilizada, né? E automaticamente, intuitivamente, a frase que ele começou a cantar era de compasso ímpar, assim, do sete E esses acordes... Vai reduzindo, é Vai tensionando, vai caindo de semi-semitom, assim Foi intenso Então, nesse caso, não é a música puramente tua e a letra puramente do Leandro Foi uma coisa híbrida, tá? Isso, no História de Nós Dois aconteceu isso Música minha e a letra do Leandro, né? Mas no Treza Vento, eu fiz uma parte da música e procurei o Leandro pra que a gente conseguisse finalizar E ele veio com uma ideia musical, mais letra, e... Fala aí, Leandro Muito legal A gente fez nesse lugar, aqui, a gente virou a noite daqui, nesse estúdio, né? Na minha casa aqui, né? Então, onde eu tenho as minhas bagunças e tal Então, foi muito legal, né? Era um momento também delicado Eu tava arrumando mala pra ir pra Inglaterra, pra ir pro doutorado Então, era uma coisa assim Vamos fazer, mas tem que ser agora e tal Então, tô indo aí E veio o Marcelo e a Lia E foi uma delícia, né? De fim de semana e possibilidades, né? E eu acho que essa música não sairia se não fosse nessa fusão Porque ela é muito elétrica Dois músicos, um do lado do outro Tem um teórico que chama esse de método Nashville, né? Que é o dado dos Texano, sei lá de quem Ainda não é Que é o método... É isso, é violão Violão no colo, tal Caneta e papel E vamos fazer a música junto, né? E eu entendo o Marcelo E, claro, o motivo pelo qual o Marcelo me procurou Era isso, ah, eu quero sair disso, né? Então, eu tava querendo corresponder ao mesmo tempo Só que, ao mesmo tempo, a gente fica apegado ao resultado musical, né? E daí... Então, não era simples a negociação, né? O processo de negociação da gente se desestabilizar E, ao mesmo tempo, claro, eu me botava na obrigação de desestabilizar Então, era muito engraçada essa dinâmica A gente virou a noite mesmo, assim, né? E, de fato, não teve muito... Ah, a gente fala que não teve método, né? Mas tu vê, Marcelo, como tem, né? Bom, primeiro, o História de Nós Dois Então, o Marcelo participou do Palavrei E o História de Nós Dois é em cinco É uma música que, talvez, esse compasso em cinco Tenha provocado o Marcelo a me mandar essa música, né? Do História de Nós Dois Porque ele cantou o Teotel comigo no Palavrei, né? E, então, ah, ele já sabia de uma tarinha que eu tinha aí pelo cinco, né? Alguma alternância de compasso Ok, fizemos História de Nós Dois Aí joga o Reobaldo Joga a Diadorim lá Então, tá, então ele sacava que eu gostava desse cara, né? Do Guimarães Rosa e tal E eu não tinha lido esse livro e esse conto, né? Que é do livro Tutameia Tutameia, o conto é o Três Aventura, né? Três Aventura Aí leio o conto e tal, e releio E aí a gente lê de novo juntos, cara E aí a gente começa a entender essa menina A entender a Maria Elzinha A entrar no conto, cara E é foda, desculpa a expressão, né? Mas, assim, tu vê a genialidade do Guimarães Rosa Assim, não só a genialidade, mas a técnica Os quesitos de reinvenção de linguagem estão ali Tu vê que a menina tem três nomes, né? Marcelo Que a gente tenta colocar na música, né? A Maria Elzinha E aí Já Já Ou seja, é um conto sobre identidade, cara E aí é o nome dela também? E aí? Isso Ela é chamada Maria Elzinha Ou então, já D-J-A Já Ou I aí E eu achei muito legal que o Leandro conseguiu colocar O I aí pegou no ar Pode ser encarado como um nome Mas pode ser que só seja I aí pegou no ar, né? É Mas as pessoas estranham Por isso que aquilo que tu diz ali Já, né? Já É como ela É um dos nomes, né? É E tem um momento tenso do conto Então era isso que era a jogada, né? Da história que é Opa, primeiro a menina é corajosa Ela é muito novinha Ela é corajosa Desobedece Se escondida E sorrateiramente ela sai de casa Tem desejos, né? É Os desejos de conhecer o mundo E aí ela vai E vai em direção a Rosal Que é o lugar proibido E esse lugar proibido Interditado a Rosal Ela já Não pode ir lá Tem cobra e tal E de fato ela vai e vê a cobra E tem a sua reação Na história Ela consegue assustar a cobra Numa cusparada, né? Enfim, então Não é uma cena simples de botar em música, entendeu? Mas o conto ele tem essa estrutura Pelo menos ele tem, claro O arco aristotélico, assim, né? De clímax, né? Ele tem um conflito estabelecido ali O encontro com a cobra, né? Etc. E vencer o medo Mas ao mesmo tempo se dá conta De que o medo era real Também tem isso, né? Enfim, é muita coisa Mas eu acho que isso Ao mesmo tempo era importante Ter essa feiura E o nosso conceito de harmonia É uma feiura musical No sentido, assim, né? Dissonâncias Pra valorizar Aquela melodia bacana Que o Marcelo fez no início Que é um achado Intoativo, né? E um achado musical Muito redondo Que parece Coisa vinda da cultura popular, né? Então tu consegue ainda Ter um feedback De, opa, ah E aí esse lugar Dessa melodia do Marcelo Passa a ser um lugar De conforto, né? E de positivo, etc, etc Muito louco E eu não pensei Ah, vou fazer em sete As palavras foram vindo nisso, né? Olha que o arrozal Ele é perigoso Tem cobra Que é obra do dengoso E aí fechou Paga, paga, undim Pugodá, pundá, pundá, pundá Mas o mais legal O mais legal é lembrar Do quanto foi orgânico Essa criação Não foi uma coisa De papel na mão E o que eu posso Não O Leandro estava tomado Dessa energia O corpo inteiro dele Estava tomado Por essa inquietação Como ele falou Ele estava arrumando as malas Para passar Dois anos, né? Na Inglaterra Quatro anos na Inglaterra Ou seja Ele estava com a cabeça E o coração Muito agitado E nesse momento aí Essa criação Foi espontânea Quando ele falou Que quando ele tentou sentir A agitação da Maria Elzinha Correndo em direção Ele estava em pé E o corpo inteiro Estava correndo Com a Maria Elzinha Então essas palavras Saíram e se encaixaram Nesse compasso De sete Assim Foi muito bonito de ver Que riqueza Treza, vento, treza, aventura Vento sopra no arrozal Ninguém viu Maria Elzinha Se esgueirando Se escondendo Pensando toda Ideiazinhas Sem limites Disse embora Sem ruído Sem demora Para agora Ser momento Tchau 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 E aí pegou do ar Um chamado de ninguém Mais veloz Mais veloz que uma voz Zig-zagues Pensamentos Olhou pra trás Não sei porquê Sua casa inteira A mesma Mas seu coração Pequeno Já não era Mais o mesmo Então Corre que Ei de Ei de que vou Maria Elzinha Ei de que vou Mas olha Que o arrozal Ele é perigoso Tem cobra E é obra Do bengoso É brejo Embrenha Febre E vento É lindo E um grande Tormento O sapo Tá todo Estribuchado Na boca Da cobra Do diabo É pedra Na cobra É cusparada E ela Venceu Treza, vento Treza, aventura Neble e nuvens No arrozal Narizinho De rebeldias Menininha Cacho Cacho Chacoalhando Pensamentos Mais veloz Do que outra vez Não sei dia Do desejo E mais agora Que você É você Tchau E aí pegou do ar Um chamado De ninguém Mais veloz Que uma voz Zig-zag Pensamentos Olhou pra trás Não sei porquê Sua casa Ainda era a mesma Mas seu coração Pequeno Já não era Mais o mesmo Então Corre que Ei de Ei de que vou Marielzinha Ei de que vou Mas olha Que o arrozal Ele é perigoso Tem cobra E é obra Tudo em gozo É brejo Embrenha Febre e vento É lindo E um grande Tormento O sapo Tá todo estribuchado Na boca Da cobra Do diabo É pedra Na cobra É cusparada E ela venceu Treza vento Treza aventura Nebla e nuvens No arrozal Narizinho De rebeldias Menininha Cacho Cacho Chacoalhando Pensamentos Mais veloz Do que outra vez Ir embora Sem demora Logo agora Que você É você Já 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 Sabe que eu lembrei De uma De uma composição Do Paulo César Pinheiro Com Não me lembro Parceria com quem Sagarana Não sei se vocês conhecem A Clara Nunes Gravou Foi uma das primeiras Ele escreveu com 16 anos 16 anos Inspirado também No Guimarães Rosa Tem esse Esse mesmo linguajar Do Guimarães Rosa Que vocês colocaram No Trezavento Vou anotar aqui Vou buscar Sagarana É o nome da canção Bem Marcelo Vamos falar dos Outros parceiros Vamos lá Temos por exemplo Paulo Araújo Apresenta o Paulo Araújo Para o pessoal Que eu mesmo Confesso que eu não conheço Sim O Paulo Araújo É um compositor Do Nordeste Do Ceará E conheci ele Através de um casal De amigos Aqui Moro Gravataí E que Me escreveram De lá Dizendo Olha só Mostramos teu disco Trouxemos aqui Os teus discos Para esse amigo Que é compositor Daqui E ele gostou muito Ficou muito impressionado E aí Ele Me mandaram Algumas músicas Do Paulo Araújo Para eu conhecer E um dos ídolos Maiores Do Paulo Araújo Dois O Guinga E o Chico Buarque Então São músicas Muito elaboradas Melodias Dissonantes Harmonias E o Paulo Então A gente começou A se comunicar Através da internet E o Paulo Me mandou Uma Uma letra Propondo Uma parceria Que é Essa Sem palavras Eu peguei o violão E naturalmente Fui Cantarolando Aquela Aquela letra Eu acho que eu suprimi Eu suprimi Uma última estrofe Pedi licença Para ele Para interromper A letra Antes E saiu Saiu As 100 palavras O Paulo Araújo Agora Acaba de gravar O primeiro disco Dele Ele é um Daqueles Compositores Que viajam Participando De festivais De música Ele adora Os festivais De música É uma grande Comunidade Todo mundo Se encontra Nos festivais Nas cidades E agora O Paulo Finalmente Terminou De gravar O primeiro disco Dele E me convidou Para cantar Uma música Muito legal A música Se chama Saudade Com o piano Do João Leopoldo Que é um grande Pianista Lá de Compositor Também de São Paulo Então é um Parceiro A distância Nós nos encontramos Eu acho que Duas vezes Ao vivo Uma vez Em Curitiba Num festival Em que ele era Concorrente Eu estava de júri E depois Nos encontramos Eu acho que Mais uma vez Mas depois O resto Foi pela internet Mesmo E aí fizemos Sem palavras Sem palavras Eu gosto Muito dela Ela tem Uma levada De rumba Uma coisa Meio caribenha Pois então É Quando eu compus Ela era um pouco A fochê Assim Um pouco Igichá Tanto que eu até Mandei pra ele Um layout Assim Ele gostou Muito E quando eu Mandei a gravação Do disco Que a gente Deu uma diluída Nesse afoché E as vezes Ela parece Meio milonga E as vezes Parece meio Uma rumba Essa coisa Meio do baixo Adiantado Do baixo Da salsa Então eu acabei Fazendo uma coisa Meio híbrida Num momento Ou outro Eu coloquei O violão Fazendo a levada Do Jechá Por trás Desse mambo E o piano Do Giovanni Também puxou Essa coisa Caribenha Giovanni Barbieri Isso aí Que estava Em Portugal Tanto o Giovanni Quanto o irmão dele O Giordano Dois grandes pianistas E eu aproveitei Uma estada Do Giovanni Aqui Que veio visitar A família Puxei ele Para o estúdio E ele gravou O piano Ficou muito bonito Então Essa Marcelo Foi Musicou a letra Ele te mandou A letra Isso Me mandou a letra É muito legal Porque eu fico pensando Com a cabeça de compositor E olhando a letra Assim Cara E as soluções Do Marcelo Como são Muito legais O que que Tipo Uma tês De dúvida Mas quem não Sabe Cara A tensão Que vai Então Modela a letra De uma maneira Assim Que é muito legal Ouçam Vamos ouvir Essa canção Que vale Muito a pena Um sim Um não Talvez Condescender Nas lavras Da canção Que mesmo Sem palavras O som É oração O chão O céu As leis Subverter A vida Fazer jus Que mesmo Sem palavras Os dias São azuis Uma luz Uma cor Uma tês De dúvida Mas quem não Saberia Que mesmo Sem palavras Existe Poesia Uma luz Uma cor Uma tês De dúvida Mas quem não Saberia Que mesmo Sem palavras Existe Poesia O dia A hora A vez De se mostrar Entrava As coração Que mesmo Sem palavras O tempo É aguilhão Uma luz Uma cor Uma tês De dúvida Mas quem Não Saberia Que mesmo Sem palavras Existe Poesia Existe Poesia Existe Poesia Uma luz Uma cor Uma tês De dúvida Mas quem Não saberia Que mesmo Sem palavras Existe Poesia Uma luz Uma cor Uma tês De dúvida Mas quem Não saberia Que mesmo Sem palavras Existe Poesia Existe Poesia Existe Poesia Ou sim Ou não Talvez Marcelo E os instrumentistas Que participam Do disco Vamos falar um pouquinho Deles também Que são fundamentais Vamos lá É... Bom, no meio Do caminho Em que eu estava Selecionando As músicas É... O Fabrício Gamboge Tinha me procurado Me convidou Para cantar Uma música No disco dele E me procurou Pedindo Uma ajuda De um olhar Externo Que ele ia gravar O disco E estava querendo Que eu... Né... Se eu podia Escutá-lo Cantando as músicas E poder ajudar Em alguma coisa Ele veio aqui em casa Cantou as músicas Para mim E eu falei Para ele Que não tinha nada Para dizer Que estava tudo certo Eu acho que ele estava Precisando mais Só de um reforço Assim De saber que estava Tudo bem Né... E... E ele me perguntou O que eu estava fazendo Disse que eu estava Preparando, né Selecionando músicas Se ele queria Ouvir alguma coisa E ele quis Aí eu comecei A mostrar Uma, duas, três Layouts Que eu tinha aqui E ele quis ouvir mais E aí Foi ouvindo Foi opinando E eu disse Bom, eu tenho 25 músicas aqui Tu te importaria De escutar As 25 E me dizer Dessas 25 Quais são as 15 Que te motivam Né... Escolhe 15 Dessas 25 Para mim Aí Aí ele levou Para casa E ficou em silêncio Alguns dias depois Eu estava Eu estava Com um show Marcado No... No Teatro da Santa Casa Duas noites Com alguns convidados Eu tive a felicidade De ter ali O Ney Lisboa O Arthur de Faria Com a filha dele A Maria Antônia É... No outro dia O Ianto Laitano É... Tava o Sol de Si E o Pedrinho Figueiredo Que tocou As duas músicas Instrumentais Do disco Comigo Bom, eu subi No palco E quando eu olho Para a plateia O Fabrício Está sentado Na primeira fila Do teatro Me assistindo E era um show Mais voz e violão Com convidados Me surpreendeu Ele ter ido E tal No dia seguinte Eu subi no palco E olho para frente E ele está de novo Sentado na primeira fila Na segunda noite E depois de ter assistido Esses dois shows Foi que ele me deu Um retorno Então do repertório Ele disse, ó Escutei o repertório Vi os teus shows E queria te propor Que tu fizesse Um disco Voz e violão Como tu estava no palco Ali as músicas Estão tudo ali Os arranjos estão ali Para mim foi um sofrimento Isso Porque eu sempre penso Em muito Na flautinha No... No tambor E no coro No contraponto E encho de... Encho de badulá E aí tentei argumentar Isso com ele Ele disse Mas está aí no violão A melodia que tu quer botar Na flauta Já está no violão E a gente não nota Que está no violão Porque está cheio De instrumentos Por cima Quem sabe tu valoriza A tua voz No centro E o violão Já está Pelo interesse Que ele demonstrou Naturalmente Eu convidei ele Para ser o meu Coprodutor do disco Alguém Com quem eu pudesse Trocar Que pudesse ouvir Pudesse opinar E que não fosse Cordato Assim Que não Simplesmente Aceitasse tudo Mas problematizasse Eu cheguei a dizer Numa sessão de análise Para o meu analista Que o Fabrício Tinha a petulância Necessária Para lidar comigo Porque ele me instigava Assim Com questionamentos E eu tive que lutar Por algumas coisas Dizendo Não Fabrício Isso aqui eu não vou negociar Vamos né Vamos entrar Num meio termo Aí Assim E eu consegui Eu acho que Fazer um disco Mais enxuto Valorizando os violões Com o neuro Com um violão Muito especial Sete cordas né É Os sete cordas Por ter essa corda Mais grave O baixo Ficou então Num segundo plano O disco Praticamente Não tem baixo E eu gosto Muito de baixo Cheguei a tocar baixo No quebra cabeça Mas o As baixarias né Os As linhas de baixo Do violão Sete cordas Já preenchiam Os graves Então o disco Naturalmente Não foi um disco Voz e violão Como o Fabrício propôs Porque eu sinto Necessidade de colocar Uns detalhes E Contrapontos Mas foi mais Enxuto do que ele seria Se fosse só Pelas minhas mãos né Sim E então Sobre os músicos Que tu me perguntou O Fabrício também Me propôs Que a gente Fizesse ele Gravasse ele De forma orgânica Assim O mais ao vivo Possível Nós fomos Para o sítio Da Ângela E do Ronin Ângela Flack E o Ronin E levamos o equipamento Do Wagner Lagman Lá da Pedra Redonda Para o sítio Nos instalamos lá Dez dias Quase dez dias Recebendo os músicos Que vinham chegando E indo Entre banhos de açude Gravações As fotos As fotos das gravações É todo mundo De calção De pé descalço Sem camiseta Eu mandei uma foto De divulgação De todo o grupo Lá no sítio E a assessora De imprensa Disse Ah não Marcelo Essa foto Desse monte De hippie pelado Não vai dar muito certo É os novos baianos Novos baianos Do século XXI Exatamente Aquela foto Dos novos baianos Então naturalmente Junto com a Pedra Redonda Acabou que Nos aproximamos Daquela turma toda Que orbita ali em volta Os músicos Que estavam orbitando Ali na Pedra Redonda Que além de estúdio Acabou sendo um ponto De encontro De uma geração Mais nova que nós E eu sempre gostei muito De ter jovens Perto por perto Na banda E nesse caso O Fabrício É de uma geração Mais nova E trouxe junto com ele Uma gurizada Cheia de um gás bom Um gás novo E eu E eu também Coloquei ali Mantive comigo Alguns parceiros Antigos Que me dão Uma segurança Que sabem já Como é que funciona A minha Minha lógica O Giovanni Berti Que já está Trinta anos Já comigo O Pedrinho O Pedrinho Figueiredo Que é um parceiro De longa data Também Um músico Que eu admiro Foi o produtor Do disco Palavreio Do Leandro Foi o produtor musical Do disco Quebra-cabeça O primeiro disco De música instrumental Antes dos meus discos Eu convidei o Pedrinho Para ser o diretor Então Nas duas músicas Instrumentais do disco Eu chamei O Pedrinho E eu queria muito O Toneco Maestro Toneco No meu disco Queria muito Ter o nome dele Na minha ficha técnica Era isso Então O Pedrinho E o Toneco Nas músicas instrumentais O Beto Chedid Também Que é um parceiro Querido Tocando o Bandolim Numa delas O Pedro Borghetti O Gabriel Romano O Neuro Júnior Tocando o Violão de Sete Na maioria das músicas O Grupo KIAI Lá de Rio Grande Que toca em duas músicas Um trio de percussão Ali com o Giovanni Berti O Tucci E o Bruno Coelho Bruno Coelho Fazem um trio de percussão Poderosa Em duas músicas Tem as meninas também As meninas das Marias Que participam ali A Gútia tocando Rabeca e percussão A Dessa na percussão As gurias Também Ali que fizeram parte Do Fazendo As vozes Que a gente colocou Ali no Treza Vento Sim A Tamires A Clarissa Ferreira Que é violinista Mas ali Ela está fazendo um corpo Eu não sei Se eu estou esquecendo Alguém Provavelmente A Andressa A Andressa A Gútia A Tamires A Clarissa O Zelito E André Paz Isso O André Paz Na Folia do Divino Na Folia do Divino Isso Zelito É Folia do Divino Que é parceria Com o Rubem Pentes Também É uma música Que eu gosto muito A Vanessa Longoni Gravou essa música Ao lado Do Danilo Caim Foi No disco dela É Folia do Divino Cantado pela Vanessa Longoni E Danilo Caim No disco dela Olha só E depois Agora Daí eu gravei No Treza Vento Folia do Divino Que eu gosto muito É muito linda Essa veio primeiro A música Ou a letra? Veio a letra Veio a letra O É Estou me lembrando Aqui do processo O Rubem me mandou Uma letra Olha só O Leandro Maia Aí de novo Olha Só com esse Como esse cara Influenciou O Rubem me mandou Uma letra Folia do Divino Eu me lembrei Do mestre Renato Que é um senhor Que constrói Um mestre Da folia de reis Lá do terno de reis De Maquiné Que constrói Umas rabecas E umas violas Muito rústicas E aí compus Aquela parte A e B Que o Rubem Tinha me enviado Eu mandei a música Para o Leandro Feliz Davido E o Leandro Eu não sei Eu acho que o Leandro Até estava ao vivo Aqui em casa Aqui eu mostrei a música E o Leandro Se empolgou Parte A Parte B E aí a música terminou E o Leandro disse Ah legal Mas parece que faltava Agora explodir Numa terceira parte Que é o O dona da casa É isso? É que é o O dona da casa Daí eu peguei Fiquei com aquilo O Leandro tem razão Está faltando Agora que vinha Lá para cima Assim a explosão Daí eu compus A música E enviei para o Rubem Então olha como foi Esse processo Ele me mandou Uma letra Com duas partes Eu fiz a música Aí eu fiz Uma terceira parte musical E ele completou A letra E isso porque O Leandro De novo Pessoa provocativa Chato Instigante É solução De Que solução Marcelo Muita fudeca As partes são essas Dos calos Que brotam Na planta Dos pés Nós de tantos Dedos Erguendo Pendão Bandeira divina De força e fé Espírito santo Vestindo de mão A cegue em tementes Aí depois a parte B Catar donativos Para a festa De em pé Cantar para o divino Lhes dar seu condão E da inocência Ganhar em perdão De sua inocência Ganhar em perdão Catar donativos E a música E a música Terminava aí E daí o Leandro Não, tá faltando Agora explodir Ó dona da casa Ó dona Permita entrar Há quem traz consigo Um tambor Quem traz esperança Na voz E aí eu me lembrava De duas vezes Que eu fui a Maquiné No dia 6 de janeiro Pra ver como é que era Essa função aí Que eles fazem um cortejo Muito simples Sai ali da farmacinha No Vale da Solidão E percorre um trecho Com o mestre Renato E a família Cantando ali Aquele responsório Um pergunta Daí o coro O contramestre responde E eu fui ali Me enfiei com o meu violão Ali naquela procissão Duas vezes Uma delas Eu encontrei o Richo Serraria Lá também Então quando compus a música Me remetia Aquela simplicidade Que é tão profunda Mas a gente chega de fora Esperando encontrar Uma festividade Não A coisa é muito simples mesmo É singelo Mas se cria toda uma aura Que a gente entende O sagrado ali Que lindo cara O que eu ia te perguntar É o seguinte E reproduziu o ritual De certa forma Porque esse O dona da casa É o cortejo Chegando na casa Das pessoas Esse O dona da casa Foi coisa tua Ele veio junto Foi o Não Eu mandei Eu mandei Eu disse Olha só Parece que nasceu assim Eu fiz E aí o Rubem É que veio com essa Com essa chegada Assim Na porta Da casa das pessoas Bateu na porta É E é um momento passional Né cara É um momento passional Mesmo Né Se tu vai Para as teorias E tal Mas é Permita entrar Porra Né Do tipo E aí vai E aí começa a crescer E emociona E emociona muito E emociona Dos calos Que brotam Na planta Dos pés Nós de tantos dedos Erguendo pendão Bandeira divina De força e fé Espírito santo Vestindo gibão A cega em tementes Homem e mulher Mistério passado Por mil gerações Miséria, corteza E nobreza ralé Promessa de luz Em todos os corações Bandeira divina De força e fé Dos calos Que brotam Na planta Dos pés Nós de tantos dedos Erguendo pendão Bandeira divina De força e fé Espírito santo Vestindo gibão A cega em tementes Homem e mulher Mistério passado Por mil gerações Miséria, corteza Em nobreza ralé Promessa de luz Em todos os corações Bandeira divina Bandeira divina De força e fé Cata donativos Pra festa de em pé Canta pro divino Lhes dá seu condão E da inocência Ganharem perdão De sua inocência Ganharem perdão Cata donativos Pra festa de em pé Canta pro divino Lhes dá seu condão E da inocência Ganharem perdão De sua inocência Ganharem perdão Bandeira divina De força e fé Ó dona da casa Ó dona Permita entrar Há quem traz consigo Um tambor Quem traz esperança Na voz E quem canta em nome Da paz Para anunciar Nosso Redentor Ó dona da casa Ó dona Queira ajudar Pois quem renuncia A Bupão Quinhão que até falta Ele faz Com seu ofertório É capaz De a nós todos sagrar Será salvação Dos calos que brotam Na planta dos pés Nós de tantos dedos Erguendo o pendão Bandeira divina De força e fé Espírito santo Vestindo gibão As seguem tementes Homem e mulher Mistério passado Por mil gerações Miséria Cortez E nobreza Ralé Promessa de luz Em todos os corações Bandeira divina De força e fé Ó dona da casa Ó dona Queira ajudar Pois quem renuncia Do pão Quinhão que até falta Lhe faz Com seu ofertório É capaz De a nós todos sagrar Será salvação Dos calos que brotam Na planta dos pés Bandeira divina De força e fé As seguem tementes Homem e mulher Bandeira divina De força e fé Dos calos que brotam Na planta dos pés Bandeira divina De força e fé Miséria Cortez E nobreza Ralé Bandeira divina De força e fé Bandeira divina De força e fé Bandeira divina De força e fé É, bom, então depois da furia do divino Vem um samba muito interessante Que eu achei que é um samba de voz e percussão Isso mesmo É o Ponta de Estoque Parceria com o Jerônimo Jardim Um célebre compositor aqui Nosso, né? Que honra, né? Que honra Conta pra nós, Marcelo Dessa canção O Jerônimo é um ídolo nosso, né? Um compositor Do mais alto que late, assim Então Assim como o Nelson de Castro Então aos poucos o Guri O Marcelo Guri Começa a ver que vai se tornando O parceiro dos ídolos Assim, é uma emoção forte mesmo Eu procurei o Jerônimo Com uma melodia Que era uma milonga Que eu chamava já de milonga-moura Porque achava que tinha algo de milonga De mouro, né? Esse cromatismo, né? Eu acho que tinha algo de milonga-moura E eu fui na casa dele E mostrei a milonga e tal E logo poucos dias depois Ele me mandou a letra do milonga-moura e me mandou a letra do Ponta de Estoque, que eu compus com o violão. Deixa eu me lembrar. Sou sem ela, diz engano, abandono, desafeto. Eu fiz ela com harmonia, né? Sou sem ela, pá sem pá, com as dissonâncias e tal. Aí quando eu estava mostrando para o Fabrício, o Fabrício disse, pá, que legal esse samba. Por que que tu não faz só voz e percussão? Ah, não, mas é que tem essas dissonâncias. Ele, pá, mas a melodia já está sugerindo. Eu estou escutando esse acorde aí embaixo, mesmo sem o violão, eu consigo escutar. E a outra coisa, ao invés de fazer, sou sem ela, diz engano, faz ela bem arrastada, bem lenta, assim, quase ad libitum, sabe? E daí depois vai entrando a percussão e tal. Então todas essas ideias que o Fabrício foi plantando, eu fui deixando maturar no que eu gosto de chamar de o tempo do fermento. Quando a gente faz o pão, a gente deixa descansar um pouquinho aquela ideia ali. E quando volta ele cresceu, né? Sozinho. Porque ali por dentro, ali estava burilando, né? Então as ideias do disco foram se construindo assim. Então o Jerônimo me mandou essa letra. E eu fiz, então, a música sobre a letra. E a Milonga Moura, ele fez a letra sobre a música. Muito bem. A Milonga Moura foi a primeira parceria de vocês ou já tinha alguma anterior? Foi. Ele tinha me enviado também uma letra infantil. Acho que talvez de um espetáculo infantil. E o Rock, não me lembro bem o nome agora. Mas é um personagem, uma criança que não quer comer. Não quer, sabe? Criança quando não quer comer. E daí ele fala para a mãe e para o pai, o Jerônimo, dizendo para a mãe também não abusar. Não querer dar para a criança quiabo com não sei o que, né? Ele quer batata frita com bife, arroz, feijão e tal. Então nós temos essa música que nunca foi gravada. Foi um experimento que nós fizemos. Tem que conseguir encaixar ela num contexto, assim, né? Então dessas duas foi o que eu coloquei no disco. E nós gravamos esse samba ao vivo lá no sítio. Todo mundo tocando junto. O take valendo do início ao fim. Tanto que tem na gravação um ruído de passarinhada e de trovões. A passarinhada justamente porque estava vindo um temporal muito forte. A passarinhada estava agitada. E logo depois se escutam trovões. E num outro take, que nós fizemos acho que uns quatro takes, num outro take cai uma chuva arada e tem chuva atrás, né? O take que nós escolhemos foi esse que tem os passarinhos e os trovões num momento, né? E que a gente achou que estava legal. A gente estava gravando no sítio mesmo. Era isso. Sim, sim. Sou sem ela desengano Abandono desafeto Sou sem ela Pobre baby Sem um leito Sem um peito Sem um teto E sem canção de Nina Risada em boca Banguela Sou Paulinho da Viola Sem viola Sem viola Sem viola Sem portela Bateria Bateria Mestre Sala Destaque Porta Bandeira Risada Em boca Banguela Sou Paulinho da Viola Sem viola Sem viola Sem portela Sem viola Bateria Mestre Sala Destaque Porta Bandeira Sou, enfim, ponta de estoque Que sobrou na prateleira Sou, enfim, ponta de estoque Que sobrou na prateleira Eu tinha feito Eu tinha feito Uma milonga Com O Com O Com o Ronald Ronald Augusto Isso Eu tinha feito Uma milonga Com o Ronald Eu tinha dado Para ele Uma melodia Para ele fazer Uma letra E ele Como sempre Encaixou aquela letra Na milonga Maravilhosamente bem Mas acontece que eu não estava Muito seguro Da minha milonga E nunca tinha tocado A música Anos depois O O Ronald Colocou no Facebook A letra da música Dizendo Já que o Marcelo Não gostou da letra Eu estou botando Aqui no Facebook Caso alguém Se interesse E eu vi aquilo E pensei Mas que desaforo Aí Ouvia a gravação Da minha milonga Antiga E disse Mas eu não curto Muito a música Mas só pelo desaforo Eu peguei aquela letra E fiz outra música Em cima da letra Então foi outro processo Eu dei uma música Ele fez a letra Eu eliminei a música E fiz outra música Para aquela letra E fiz ali de noite E gravei E mandei para ele Dizendo Olha aí papudo Fiz outra melodia Para a letra Essa é minha E ninguém tasca Uma coisa assim Eu brinquei com ele E daí ele gostou muito Que é essa Dentro da noite Que é meio irmã Por isso que eu estou falando Da milonga mora Porque desse início aqui Acabou gerando duas músicas Eu estava cantando Assim Anda por onde andei Tanta vida girou Caminhei nessa estrada Sem medo de assombração Sonha com o mar de vigo Sozinho Sem sombra de amigo Bebi da água da sanga A luz da lua Tão branca Bebi da água da sanga A luz da lua Tão branca E aí fica maior Essa milonga Sobrevou o mar Má do pampa Mas aí brincando Com esse início E aí eu já fui Para outro acorde E aí fui brincando Com isso E comecei a inventar Outra melodia Aí quando eu vi Eu pensei Bah e agora Agora eu tenho Duas músicas Meio irmãs Assim Que surgiram do mesmo Leitmotiv Se chama Dessa ideia Assim Que gera Bom Mas elas vão Por caminhos Diferentes Depois Assim Então essas duas Músicas Essas duas milongas Do disco Nasceram uma De dentro da outra Uma com letra Do Ronald E a outra Que o Jerônimo Fez então A milonga Moura Anda por onde andei Tanta vida Girou Caminhei Nessa estrada Sem medo De assombração Sonha Com o mar De vigo Sozinho Sem sombra De amigo Bebida Água Da sanga A luz Da lua Tão Branca Bebida Água Da sanga A luz Da lua Tão Branca Essa milonga Sobrevoo O mar Do pampa Essa milonga De malungo Não descansa Esse silêncio Bem maior Dentro da noite Me faz chorar Assim Feito Criança Sigo Meus Pensamentos Medito Canto A madrugada Do velho Chão De terra Levanta Poeira Fantasma Naquela Encruzilhada A luz Do raio Brilhou Fagulha De um Boitatá Que não Me fez Desviar Essa milonga Segue O vento Que Assovia Essa milonga Que não teme Sozinha Esse silêncio Quando gela A luz Da lua Me faz Cismar Assim Sem esperança Meu velho Forasteiro Procura No escuro Lugar Um pouso Onde se escute Quem sabe Um galo A cantar Não há mais Nada A frente E tudo Ficou Pra trás A noite É todo Presente A alvorada Jamais Essa milonga Roda O mundo Descampado Essa milonga Sob o céu Todo estrelado Esses acordes Que acordam A calhandra O voo Cego Assusta A noite Branca Essa milonga Roda O mundo Descampado Essa milonga Sob o céu Todo estrelado Esses acordes Que acordam A calhandra O voo Cego Assusta A noite Branca Essa milonga Roda O mundo Descampado Essa milonga Sob o céu Todo estrelado Esses acordes Que acordam A calhandra O voo Cego Assusta A noite Branca A noite Amém. 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 O Ronald é um dos poetês. É, o Ronald é um dos poetês. Sabe como é que eu conheci o Ronald? Há muito tempo atrás, quando eu estava nesse mesmo processo de reunir as músicas que eu tinha, pensando num possível disco, músicas que eram de trilhas de teatro e de dança, algumas, várias dessas aqui, passará, Amigo do Rei, Deixo o Caroço, Zamba, Festa, todas foram músicas que eu fiz para um, instrumentais que eu fiz para um balé, da Muover e Companhia de Dança, da Jussara Miranda. E depois eu peguei esses temas e transformei em canção, num formato canção. E um dia, assistindo um show no nosso saudoso Teatro de Câmara, um show do Vado Barcelos, entrou o Ronald, Ronald Tutuca, que era o apelido, né, dele com os amigos, para fazer uma abertura do show. Eu conhecia o Ronald de vista, através de outros amigos compositores, sabia que ele compunha e, para minha surpresa, eu fui para assistir o show do Vado, entrou o Ronald e apresentou ali umas três ou quatro músicas e eu fiquei encantado, eu fiquei encantado com o Ronald e sabia que ele vendia pães na Feira do Bom Fim. Olha só! Então eu cheguei lá na Feira do Bom Fim e a gente já se conhecia de vista e disse, olha só, eu tenho uma série de músicas precisando de letra. tu toparia fazer uma parceria? Gostei das tuas músicas e tal. Ele me olhou com aquele jeito leonino dele, né, e disse assim, olha, eu vou escutar, vamos... Eu trabalhava numa produtora de áudio, então eu tinha ali o acesso ao estúdio e propus que ele fosse lá escutar as músicas e que ele já gravasse ali, voz e violão, umas músicas dele no estúdio. Então eu mostrei as... Ele disse, tá bom, eu vou escutar e se caso eu goste, a gente faz essa parceria. Ele foi lá, gostou e gravou quatro músicas, voz e violão, que eu tenho as gravações até hoje. Num show que eu fiz, que ele era meu convidado, eu puxei uma dessas músicas, aí a gente gravou junto uma música que eu gosto muito, se chama Cera de Abelha. Ele nem lembrava mais da música. Graças a essa gravação, aí ele lembrou que a música existia. Daí nós fizemos então várias músicas aqui nesse disco e como ele mesmo já declarou, ele se adequa muito à música, né? A minha personalidade, a personalidade da minha música, ele busca fazer ao estilo. Ele já disse num show que se fosse pra ele mesmo, ele não escreveria exatamente daquela forma ali, ele usaria outra linguagem, mas pra acomodar na minha melodia, na minha música, ele se adequa, né? Então se tornou, como o Leandro falou, o compositor com quem eu tenho mais músicas. Aqui também no Depois do Raio tem várias músicas com ele. Chove Sobre a Cidade, Gente Boa, Ciranda da Lua. O que mais aqui? É isso, nesse disco são isso. Nós estávamos falando do Ronald, é isso, né? Isso. Então é isso. E agora no meu disco novo, no Traz a Vento, do qual estamos falando, foi muito legal que o Ronald estivesse aqui também. Um parceiro também, um parceiro importante na minha carreira também, na minha vida, é o Arthur de Faria, que ficou de fora desse disco dessa vez, né? Fez beiço e tudo, mas ele ficou de fora. Marcelo, e tem duas faixas instrumentais. Sim. As faixas instrumentais, tu já compuseste, já decidido a deixá-las instrumentais? Ou houve alguma intenção de letrar? Como é que é? Então, boa pergunta. Quando eu componho, as minhas melodias são cantáveis, né? Cantáveis. Então, eu sempre componho pensando que talvez possa ser, possa ter letra, talvez. Mas no caso dessas homenagens, como é o caso dessas duas músicas instrumentais, em que uma é pra minha neta e uma pra minha... Estela. É, pra Estela e uma pra minha amada, pra Lia. Então, às vezes, a letra, a letra talvez reduza, né? E como eu não me sinto muito à vontade pra escrever letras, eu acabo pedindo ajuda pra pessoas mais qualificadas, é difícil fazer uma homenagem pra alguém usando a letra de outra pessoa, né? Que alguém escreva falando... Então, achei melhor deixar instrumentais. No meu disco, no Depois do Raio, aqui no primeiro disco, tem a valsa do Lucas. Não, a valsa do Lucas tá aqui no Depois do Raio. Isso. A música é antiga, a música é anterior. Isso aqui é de 86 a música. Quando meu filho nasceu. Mas eu só vim gravar ela aqui no... Depois do Raio. A valsa do Lucas é instrumental também, porque foi feita pro meu filho, né? O pai da Estela. Então, teve a valsa do Lucas e agora a valsa da primeira estrela pra filha dele. Que lindo. E agora, no final do ano, eu fiz uma live, um show ao vivo, que o Leandro participou. Assisti. Que maravilhoso. Tava legal, né, Felipe? Maravilhoso. Apesar da chuva... Foi depois do Raio, né, que vocês fizeram. Foi depois do Raio, isso aí. E ali, então, eu compus uma nova valsa pro meu novo neto, né? Filho do Lucas. Agora, além da Estela, tem também o Gabriel. Essa música não foi gravada ainda. E tem letra da Denise Freitas. Então, nesse caso, olha só, me diz dizendo o que eu acabei de falar, né? É uma homenagem pro meu neto com letra de outra pessoa. Acontece que a Denise Freitas, esposa do Ronald, tinha acabado de ganhar nenê, a Martina. Então, ela tava imbuída de todo esse espírito maternal e ela ia conseguir falar sobre o nascimento de uma criança, né? Então, eu homenageio com ela o meu neto Gabriel e a Denise homenageia a Martina, né? Sim, sim. E essas duas instrumentais, então, é o Pedrinho Figueiredo na flauta e o Toneco no violão, né? Isto. E... Na música... Na música que eu fiz pra... Dança do Sonho tem o... Fala, desculpa. Tem o Beto Sergizio no bandolim. É isso. Ficou muito bonito. Tchau, tchau. Amém. 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 E aí nos resta uma última faixa que é tempo bom, parceria com Tatiana Cruz. Quem é a Tatiana Cruz? A Tatiana Cruz é uma jornalista, poeta, que está para lançar agora o seu primeiro livro de poemas e imagens, colagens, muito bonito. E inaugura também, agora já tem a Denise Freitas e também tem uma música nova com a Mar Becker, que é uma poeta também de Passo Fundo, que vive em São Paulo. Então, com esse poema, já são três músicas em parceria com mulheres. E eu gosto muito, é uma música um pouco diferente do repertório geral, assim, né? E tem a participação da banda Kiai, piano, baixo e bateria. É um samba lento, meio bossa nova. É uma música que fala de esperança. Isso. Né? Apesar de enxergar a Via Láctea incendiando, ela olha para o futuro e acredita que o tempo vai melhorar, né? Muito apropriada, né? Para os nossos tempos. Tu sabe que... Profética. Escutar o disco depois dessas mudanças todas aí, com essa pandemia, várias músicas assumiram um outro sentido. Tempo Bom foi uma delas, que parece que foi feito depois, pós-pandemia, né? Assume outra cor. É verdade. No reluzido nada, na ponte vazia, na noite sitiada, na porta de partida, a guerra se anuncia, meu amor. Silêncio, nem sempre é tempo bom. Saquem as lanças e espadas, o fogo das ventas, de uma Vênus retrógrada. A noite é sem estrelas, vem ver, meu bem. A escuridão se acentuou, a Via Láctea incendeia, agora podes morar no meu coração. O vento vai soprar ao contrário, o tempo vai secar a ferida. Curar o que não se curar. Curar o que não se cura, varrer com as armaduras. Sumir com toda a penumbra, o céu então vai se abrindo. Vem ver, meu bem, já vai fazer tempo bom. Vem ver, meu bem, o céu vai se abrindo. Vem ver, meu bem, já vai fazer tempo bom. Vem ver, meu bem. Ah, no reluzido nada, na ponte vazia, na noite sitiada, na porta de partida, a guerra se anuncia, meu amor. Silêncio nem sempre é tempo bom. Saquem as lanças, as espadas, o fogo das ventas. De uma Vênus retrógrada, a noite é sem estrelas. Vem ver, meu bem. A escuridão se assentou, havia lá que te incendeia, agora podes morar no meu coração. O vento vai soprar ao contrário, o tempo vai secar a ferida. Curar o que não se cura, varrer com as armaduras. Sumir com toda a penumbra, o céu então vai se abrindo. Vem ver, meu bem, já vai fazer tempo bom. Vem ver, meu bem, o céu vai se abrindo. Vem ver, meu bem, já vai fazer tempo bom. Vem ver, meu bem. Vem ver, meu bem, no reluzido o mar. Marcelo, e a capa? Essa arte da capa, quem fez? É muito bom falar sobre isso também. Ela é, né? Ela é... Há um tempo já, eu e a Lia viemos brincando, aprendendo, sendo aprendizes de cerâmica. E com a Kátia Chames, o ateliê Kátia Chames. E o Rubem, na hora de pensar na capa, o Rubem não, desculpa, o Fabrício, me falou que nenhum dos meus discos, várias pessoas reclamaram que nenhum dos meus discos tem o meu rosto, né? Sempre são capa, nenhum dos discos tem o meu rosto. E aí o Fabrício disse, pô, tinha que ter o teu rostão na capa, assim. E ao mesmo tempo, acho que também podia ser um lance cerâmica, já que tu tá fazendo cerâmica, tá tão envolvido com a cerâmica. Acho que poderia tu fazer uma obra de cerâmica e tal. Aí a Lia teve essa ideia de... A gente também tinha feito umas experiências com carimbos na cerâmica. Então, de... A placa de argila tá mole ainda e com um carimbo tu fixa a imagem na placa, né? Aí a Lia propôs que pegasse uma foto minha, tirasse os traços da foto e fizesse um carimbo. E nós fizemos uma experiência aqui em casa, aqui nessa sala mesmo. Ela mesmo me fotografou de frente, não era essa foto, de frente. E nós fizemos um carimbo desse rosto. E fizemos a experiência na placa. E nos surpreendemos. A própria professora de cerâmica gostou e tal. E mostramos pro Léo Laje. O Léo tava cheio de trabalho e disse... Ah, eu não tenho condições de pegar mais nada. Aí nós... Mas nós... Mesmo assim nós explicamos pra ele a ideia. É que nós temos já uma ideia. Aí mostramos a placa de cerâmica queimada e gravada. E ele disse... Uau! Eu adorei isso! Pá, um... Uma... Como é que ele falou? Um suporte diferente, né? A cerâmica, o barro. E ele... Ah, se vocês já têm a ideia, então fica mais fácil. Mas não pode ser de frente. Melhor que seja... Pra te reconhecer melhor. Melhor que seja de perfil. Aí procuramos o Rodrigo Marrone. Fizemos uma sessão de fotos. E aí o Léo, então, finalizou a partir de uma foto. A Lia, em cima dessa foto, fez todo o contorno. Fizemos um carimbo. Pera aí só um pouquinho que eu vou pegar o carimbo e a placa pra mostrar pra vocês. Que coisa fantástica, Leandro. Olha só essa. É... Eu jamais imaginei que fosse algo assim em 3D, né? Aham. É. Eu tenho acompanhado essa produção. E na campanha, o Marcelo... Uma das recompensas da campanha... Até eu posso buscar lá. Acho que a gente está buscando coisas. Eram peças de cerâmica, né? Então, vem... Uma das recompensas era uma canequinha com esse emblema aqui. Olha só. E uma canequinha com fundo esmaltado, super bem feito, né? Então, pá, o cara está se puxando. Então... Olha só. Da foto, a Lia tirou essas linhas que a Kátia, a Chames e o Lúcio nos ajudaram um pouquinho também a deixar as linhas bem definidas pra que se fizesse, então, um carimbo. Olha só. Um carimbo de silicone, né? Sim. Então, ele tem uma fundura aqui e tal. É um cara que já está acostumado a fazer carimbos pra cerâmica. E aí, então, nós fizemos algumas placas de... da argila, queimamos argila, colocamos, gravamos esse carimbo e ela foi queimada. A Kátia Chames criou um carimbo desse raminho do Arrozal, do Arrozal da Marielzinha. O Arrozal. Me deu de presente, né? E a gente fez também um carimbozinho escrito Treza Vento. Que legal. Aí eu entreguei isso pro Léo Lage e o Léo, então, viajou com essas cores terrosas e tal. E ele me mandou e perguntou, o que que tu acha? E eu disse, tá pronto. Não muda nada, sabe? Que maravilha. E com um encarte muito legal também, que o Rodrigo Marrone fez uma sessão de fotos, né? E o Léo fez essa sobreposição coloril e tal. Muito bom. As letras foram desenhadas, a fonte foi desenhada especialmente pelo Léo Lage. Todas as fontes aí das letras, das músicas, foi criado letra por letra do alfabeto. Ele chamou esse alfabeto aí, essa fonte de brasileiro, brasileiro, sem o i, e me mandou, eu tenho usado nas minhas divulgações essa mesma fonte aí e tal. E eu queria só comentar um pouquinho, é só uma bobagem de curiosidade, que eu gosto dessas simbologias, né? Essas aqui são duas pecinhas de cerâmica que eu fiz, do I Ching, porque faz muitos anos que eu venho estudando o I Ching, né? E aí eu fiz umas pecinhas dos trigramas com os quais se monta os hexagramas, né? E aí quando nós estávamos, nos lançamos a fazer, eu e a Lia, esse catarse, chegou um momento em que a gente pensou, não vai dar certo. Demos um passo maior que as pernas, o valor está muito alto, a escolha de fazer o catarse tudo ou nada, ao invés de fazer flex, né? O tudo ou nada é, se tu não atingiu o valor, tu tem que devolver o dinheiro, e o flex tu aceita o valor que alcançar e tal. Nós fizemos o tudo ou nada, por vários motivos de pesquisa que nós fizemos. Então teve um momento que bateu um desânimo, um descrédito, assim, de pensar, rapaz, não vai dar certo, nós vamos ter que devolver esse dinheiro todo. E o disco está gravado, como é que nós vamos fazer, né? E aí eu consultei o I Ching e perguntei, de que forma posso fazer com que esse projeto dê resultado, seja... Se concretize. Se concretize. E o resultado foi esse hexagrama aqui. Um hexagrama que se chama... Comunhão, comunhão com a comunidade. E o texto dizia que, em resumo, que sozinho era complicado, que era necessário reunir forças com colaboradores, que quando se tem colaboradores, as coisas vão pra frente. E foi o que aconteceu com o Catarse. Nós nos lançamos, tivemos a ajuda de muitos amigos. Os meus grupos de canto, que reúne aí 60 e poucas mulheres, um homem, se engajaram, fizeram... Não só colaboraram, mas também divulgaram nos seus parentes, amigos. Sim. O próprio Leandro, por exemplo, me cedeu 50 discos palavreio pra eu oferecer como recompensa extra. Ou seja, começou a vir ajuda de tudo que é lado, as pessoas se engajando, as pessoas me escrevendo pra dizer... Eu olho todos os dias pra ver se já subiu 1% a mais. Acompanhando a campanha, sabe? Então, o que aconteceu foi mesmo uma comunhão com a comunidade. Então, eu simbolicamente pedi pro Léo colocar no encarte esse hexagrama aí como um agradecimento simbólico. Que coisa linda! Tem um último tópico que a gente tem que falar, que eu fiquei muito curioso, pra saber do Grammy. Essa indicação ao Grammy. Olha o que que deu esse catarse, hein? Poucos projetos, eu acho, que se concretizaram de tal forma. Que legal, né, Felipe? É. Eu sou um pouco desorganizado com isso de estar atento aos prêmios, a esses concursos, né? Eu não... Por exemplo, não escrevi o Treza Vento no Açorianos desse ano, porque essa coisa de pandemia... E o Açorianos era sempre no aniversário de Porto Alegre, daí a data já não era. Eu me atrapalhei e não escrevi. E isso, o Grammy é um concurso que tu inscreve o teu trabalho. Então, o pessoal da Tratore, que faz a distribuição do disco, inscreveu, dentre os discos que eles escolheram, inscreveu o Treza Vento. E ele foi selecionado, nesse primeiro crivo, eu acho que trinta e poucos concorrentes, mais ou menos, eu acho. Não tenho certeza do número. Nessa categoria, melhor disco, cantor, compositor. Com concorrentes da América Latina inteira, inclusive latinos radicados nos Estados Unidos. Eu passei a receber uma porção de mensagens de outros concorrentes, parabenizando e oferecendo apoio e pedindo apoio para os seus discos e tal. Então, foi isso. Eu festejei essa primeira etapa, porque sei que realmente foi uma seleção que foi feita. O disco foi escolhido entre, imagino, centenas e centenas de discos da América do Sul. Agora, a partir daí, já depende de um lobby mais profissional, de produção, de escritórios, de distribuição, que fazem com que o disco chegue nas mãos dos votantes e tal. Então, já é um outro patamar de investimento. Sim, sim. Então, é isso. Eu alcancei ali essa etapa. Que maravilha. Falar em distribuição. O pessoal que está nos ouvindo, como pode adquirir o CD? Inclusive, o pessoal de fora de Porto Alegre. Como faz? Os discos, primeiro, estão disponíveis nas plataformas para serem escutados. Os discos em Porto Alegre estão à venda na Bamboletras, que é uma livraria ali da Cidade Baixa, em Porto Alegre. Ou comigo, diretamente, como o Felipe fez. Me procurou, perguntou e tal, e veio aqui em casa buscar. Ou eu posso levar no correio. Eu ainda estou terminando de entregar as recompensas do Catarse, que com a pandemia foi interrompido. Eu tenho ainda quase 100 recompensas para entregar entre discos, canecas, bolsas. E aí é isso. Coloco no correio. Não prometo a maior das rapidez, rapidezes, mas é isso. É o sistema, como é que se diz? Independente, futebol clube. Isso aí, isso aí. E planos pós-pandemia? Será que rola uma turnê, alguma coisa? Ah, eu estou com várias músicas novas, já pensando num disco novo. E estou muito afim de seguir fazendo coisas em parcerias, com os amigos. As parcerias são muito estimulantes. Então, aproveito aqui a presença do Leandro para reforçar esses planos aí de fazermos mais coisas juntos. Inclusive, a Lia está me provocando aqui, Leandro, precisamos conversar sobre uma ideia. Envolvendo o Guimarães Rosa, a música, talvez aquele documentário do Guimarães, lá com aquela amiga de Minas. nós estamos pensando projetos. Maravilha. E tu, Leandro, planos pós-pandemia? Durante a pandemia, eu lancei um filme chamado Paisagens, produzido antes da pandemia, que seria outra coisa, já seria o meu disco, que agora eu estou com o pé para começar a produção. O disco, o trabalho novo se chama Guaipeca, quer dizer, cachorro vira lata, em gaúcho. E o trabalho se chama Paisagens, na verdade, ele é um documentário musical, de 50 minutos, está aí, free, no YouTube. Então, é só digitar Paisagens, Leandro Maia. Chega no documentário. Então, gratuito aí, para quem está passando os dias em casa. e ele está também disponível no Spotify, algumas dessas faixas do documentário. Tem uma parceria com o Jerônimo Jardim também, então, também, os nossos parceiros em comum, nossos ídolos. Sim. E lancei há pouco, está pronto, não fiz nenhum ritual de lançamento, então, um livro chamado, que é a publicação do meu mestrado, que se chama Quereres de Caetano, da canção a canção. Então, tem um livro, tem um filme feito, tem um livro e um disco para fazer. Então, não falta trabalho. Parcerias que estão rolando com o Pablo Lanzoni, Chico Saraiva, quem mais? Uma galera, o Beto Serrador e o Cristian Bisotto do Rio. Então, eu tenho feito parcerias esporádicas, e, enfim, amigos aí de vários lugares. Então, projetos são muitos, né? E, ao mesmo tempo, tentando se localizar, entender qual é o sistema esse de distribuição. Na verdade, a minha ideia é entrar no Fuca e perguntar para as pessoas e fazer, tipo assim, ó, lá, não sei aonde, num bairro tal, tá afim? Tu tem aí dez pessoas para ouvir, então, vamos marcar esse show, sabe? Eu vou de Fuca e caixa de som, então, eu estou nessa vibe. Ah, Fuca. Tá, tá, tá. Fuca, sim. De Fuca. De Fusca. Mas é isso, Vardos Quintetra. Uma alegria, assim, eu tenho um orgulho enorme desse trabalho do Traz a Vento, o trabalho do Marcelo, eu acho que ele é um, além de ser um artista que eu acho que é o da primeira grandeza, assim, no país e no mundo, esse disco é muito especial e acho que ele valoriza todo mundo que colaborou e que está ao redor. O Marcelo é uma árvore tão alta que ele não faz sombra para ninguém, ele distribui o sol que ele adquire. Então, vou deixar esse abraço para vocês. Queridão, queridão, essas parcerias são muito estimulantes, né? Então, como diz o ditado, quem tem amigo tem tudo, né? Daí para frente. muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado por essa joia desse trabalho, como o Marcelo falou, eu fui lá buscar na casa dele e desde então, assim, ó, o meu filho está cantando todas as faixas já, porque a gente está direto ouvindo, já diariamente. É muito gostoso, muito bom, uma riqueza de trabalho. Meus parabéns e obrigado pela participação de vocês. Eu que agradeço o convite, Felipe. Eu queria dizer que aquela live que nós falamos ali de dezembro, que o Leandro participa, está disponível lá no meu canal do YouTube. Tem várias. Ah, certo. Tem aquela live, tem uma live anterior que eu fiz na sala de Ageraldo Flá, que é ali disponível, tem o clipe do Canciones Cruzadas. Então, para dar uma paciência, ali no canal do YouTube, Marcelo Delacroix, e já ajuda ali, né, se inscrevendo. Sim, sim. Eu vou divulgar aqui. E reforço também que o filme do Leandro está muito emocionante, sabe? Eu me emocionei muito quando assisti, é muito sensível. Eu convido a todos para assistir o filme Paisagens. Vamos assistir. Vamos assistir. E, convido a todos para o dia 17 de abril, mais uma obra comentada. Vou ter a alegria de conversar com a Joyce e com Dorica Aime sobre um CD que eles gravaram juntos, chamado Rio Bahia, que é muito bonito, muito legal. que maravilha. É, vai ser muito bom. Muito obrigado, um abração para vocês todos, cuidem-se e até a próxima. Valeu. Obrigado, Felipe, obrigado, Leandro. Eu agradeço demais. Beijão. Até mais, abração. Tchau. Ele um andarilho, ela sentinela, era a história de nós dois. Capitão Rodrigo, Bibiana Terra, era a história de nós dois. Toda vez que a lua na janela espera amanhecer, juro de sereno, coração de nós dois. Amém.